Oi, 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 pessoal! Começa agora mais uma exposição de arte do Quintal da Cultura! E você é nosso convidado especial! Isabela Mendes, 10 anos, de Curitiba, Paraná! Isabela Mendes, 10 anos, de São Paulo, SP! Muito bom gosto! Isabelle Araújo, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo! Isaac Ferreira, Jacareí, São Paulo! Nossa, nem eu faria um igual! Gostou? Quer participar? Mande sua obra de arte pra gente! Quintal da Cultura, Caixa Postal, 66028, CEP 05036-900! Tchau!